Fala, Gertubi, beleza? Aqui quem fala é o soviético, tiro pro alto que eu tô mostrando aqui, assim, rapidinho, antes de começar o vídeo. É, eu ia fazer, eu tava com quase 10 fazendo esse vídeo, esses 4 jogos aqui, ó. Mas, como vocês viram aí no vídeo, no título só tem esse aqui. É que, tipo, eu ia tentar fazer os 4, só que esse aqui, eu pensei que era menor, tipo, menos conteúdo, jogo. Só que ele era bem mais, aí eu falei, ô louco, vou fazer só esse vídeo, então, desse jogo. Aí, nos próximos vídeos aí, eu faço desse, desse, desse. Ou se não, eu faço esses dois juntos, ou depois eu faço desse. Sei lá, galera, eu vou ver aí. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Eu assisti o vídeo até o final, tá? E eu também queria agradecer os 91 visualizações. Gostei muito, amei vocês, cara. 91 visualizações. Gostei, gostei. Temos aqui, tempo de exibição, 935 minutos. Duração média, nossa, 2 minutos, cara. 10 minutos do vídeo, tá ótimo. Valeu aí, galera, por assistir o vídeo. Não metem mais visualizações. No começo era assim, aí vai baixando. Aí eu postei mais, aí eu postei mais, deu mais e mais e mais. Valeu, galera. É, 18 likes aí. Valeu mesmo, nossa. Vocês são muito foda. E os 9 comentários, que eu não sei qual que era. Ah, tem 4 comentários nesse. Mas valeu aí por comentar, cara. Vocês são muito foda. Valeu por dar aquele like foda que vocês sempre dão aí. Valeu por se inscrever. E é isso, galera. Curtam aí o vídeo. Bye. Powered by Unit. Eita porra, que sensibilidade é essa, meu Deus. Oh, fuck. Aí, galera, estamos aqui. Meu, nossa, é muito, muito sensível esse negócio. Nossa, que jogo bizarro, mano. Tudo bugado, olha. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Que foda. O logo dá pra fazer um som aqui, hein? Nossa, galera. Que merda, hein? Olha, que... Olha, que... Isso. Beleza. Então, nossa, isso aqui é muito sensível, mano. Primeira coisa que a gente vê aqui. Vamos ver aqui. Que medo, mano. Que medo, mano. Parece ser ritual satanista. Ideia, mano. Dangerous pitch. Não entre. Sai daqui. Terrível. Sai daqui. Não pula. Aí. Vamos ver, então. Mano, eu sou tão hardcore. Que eu pulo, tá ligado? Eita porra, ia. Ah, man. Como é que é? Como é que é? Você não é humano. Nossa, não tô chegando, velho. Por que que você pulou? Por quê? Eu, hein? Meu Deus, que brisa. Nossa, viado. Por que que tá tudo assim? Ô, louco, mano. Que brisa, louco, mano. Meu Deus, que brisa é. Que merda, hein? Então, galera, eu creio que aquele ali era o buraco da brisa, da maconha. Então, não vamos pular ali de novo, como diz o aviso. Que merda, hein? Sei que aqui os controles é W, S, A, D. Que é os básicos, né? E aqui vemos uma máquina de game. Rui, 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 rui. Vamos colocar uma moeda. Eu estou sem moeda. Que merda, hein? Olha. Sem coisa aqui. Nossa, o tamanho do que eu falo se eu peço. Nossa, viado, olha. Easter Egg. O que é? Ô, louco. Ô, que porra é essa, véi? Credo, véi. Que medo. Estão louvando ovos. Então, o que mais chamou a atenção aqui foram aqueles ovos e isso aqui. Que medo é essa, meu Deus. As ideias. A Feel Fantástica. Que brisa. Então, galera. Aqui tem uns parkour. Uns cubos. E vamos ver o que a gente vai fazer aqui primeiro. Ahm... Que diz que é pra... Bom, vamos lá em cima primeiro, né? Vamos ver o que tem que fazer. Mano, isso aqui é muito... Bizarro. Isso é louco, mano. Mano, isso aqui tá pior que Minecraft, véi. Uou! Que merda é essa? Nossa, que escroto. As ideias, um ovo falando. Ovo frito, sei lá. Um louco, mano. Que merda é aquela, véi? Que jogo escroto. Beleza, um parkour realístico agora. Vamos ver se eu passo. Opa, quase caí, hein? Ai, meu Deus. Aê. Eita, cuzão. Mano, aqui demora pra responder esses controles. É punk? Ai. Ai. Opa, temos um chão invisível aqui. Bom trabalho. Mano, você foi pra plataforma voadora. Parte P no keyboard, no teclado, perto do teleporte, pra cá. Por quê? Quem acredita? Quer dizer, quem liga? Previus music vai excelentemente. Pendulum removed for copyright rhythm. Iiii. Joy cover. Don't take the f***. Langophone. Isso é louco. Mandola. Ah, se foderam, seu bosta. Copyright. Mano, esse copyright é f***, hein? Isso é louco. Copyright é punk as bitches. Será que tem um parkour aqui nesse cubo? Bora. Seja homem. Então, não dá pra pular aqui. Que nobeza. E aqui? Também não. Que merda, hein? Nossa, aqui é muito difícil de controlar, mano. Você é louco? Deixa eu ver. Bole. Errei. Oh, que bosta. Vai. Nossa, música. Meio altinha. Não dá pra pular aqui, não, galera. Sair daqui esses cubos que tá me dando medo. Galera, eu estou vendo alguma coisa lá no fim. Eu não sei o que tem nesses jogos, que quando eu olho pra frente o negócio some. Mas quando eu olho de virada assim, ó. Mano, mano, mano. Ué? Mano, mano. Nossa, que da horinha essas músicas. Mano, mano. Que viriza, velho. Que louco. Vamos pela estrada da vida afora, galera. Pera aí. Que da horinha, mano. Tá sumindo. Voltou. Mano, mano. Que brisa. Você sabia que tem uma plataforma invisível escondida no... Nossa, que legal. Um dólar. Um dólar. Será que dá pra pegar aquilo ali, gente? Errou. Eita, cuzão. Ai, que isso. Ai, que medo. Olho. E eu. Eita, olho. Beleza, olho. Suave, parça. É nóis. Vou sair daqui logo. Socorro. Olho. Que isso, tio. Tá me prendendo aqui, mano. Olho. Ah, lembrei. Regi. Nossa, viagem. Que medo que deu agora, mano. Essa ideia. Então, galera. Temos ali em cima dois dólares. Três, né? O freps tá me escondendo do negócio aqui. Temos aqui no... No túnel da brisa aqui. Muita brisa mesmo. Pegar o nosso dólar. Pega. Peguei. Estou saindo daqui. Estou dando fora daqui. Está ligado, meu irmão? Aí nós tá falando de copyright. Daí vem logo o... Ladofu. Dando copyright em nós aqui. Sai louco. É porque... Tá foda esses... Copyright aí, né? Tá nem pra fazer... Colocar uma musiquinha de boas ali no YouTube. Galera, eu recebi copyright daquela porra. Daquela música lá, Saminha. Ainda bem que ele não ocultou, né? Ainda bem que é livre. Galera, parece que a gente não tem dólares o suficiente para... Pagar isso aqui. Imagino que é cinco dólares. Ah, o que que é? Ainda... Ah, a plataforma ali dos ovos. Vamos ver o que tem ali. O que é isso? Ah, é aquele... Louvando os ovos. Esse cara gosta de ovo, hein? Certo. Temos quatro dólares. Nossa, que foda. Daorinha, mano. Tem uma musiquinha aqui, galera. Aquela track. Muito pra ver, muito pra fazer. Que foda. Então, acho que era essa quina aqui. Vamos tentar. Pô, lê, 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 lê. Oxê. Nossa, tem negócio ali embaixo, ó. Parece que eu tô na plataforma invisível aqui. Agora é só pular aqui, né? Vamos escorregar... Não, peraí. Vamos, né? Vamos... A gente é tão nicho que a gente vai por aqui ver o que tem. Opa! Então, galera. Vamos por aqui mesmo, né? Vai que bugue o jogo inteiro. Opa, caí aqui. Nossa, que jogo bugado, velho. Beleza, é... Nossa, que ele merece uma cueca. Nosso... One dollar. Que brisa. Party on the Pants, free ative. Que bosta. DOLA! Beleza. Parece que tem um dólar ali em cima, né, galera? Legal. E agora nós temos cinco dólares. Hum... Tem nenhuma coisa... Ah, vamos... É... Ir lá embaixo, lá. Que tava pedindo o negócio ali. Pedir, não. Tinha um... Parece uma galinha, uma coisinha. Vamos cair bem aqui, né? Porque senão vai que tem chão. Opa! Nossa, galera, ó. Sai louco. Um cara feio. Sei lá quem é esse aqui. Esse aqui é um panetome da hora, olha. Pegou um pra mim. Uma galinha da hora. É... Parece que não há nenhum portal escondido aqui. Nossa, viraram pra mim, mano. Sai louco, que medo. Dala, dala. Vamos para... África. Nossa, olha aquilo ali, galera. Parece que é... Depois do portal do... Do cinco dólares lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nós temos seis dólares. Dólas. É seis aquilo ali. Galera, nós estamos faturando, mano. Depois eu vou ver aqui esse negócio aí. Ai, caralho, caí. Beleza, vamos dar uma volta ali, ó. Nossa, parece que tem um portão aqui. Portal. Tê, 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 tê. Tá remendado essa porra. É. Parece que não tem nada aqui não, galera. Galera, eu tô doente, mano. É muito ruim ficar doente. Muito ruim. O cinco. Isso. Eita, porra. Então, o mundo... Opa. Ah, não. Já foi. Beleza, vamos nessa. Que da horinha essa música. Nossa, viagem. Psst. Que isso? Não vai entrar, galera. Eita, porra. Ah, aquilo lá que eu falei pra vocês. Olha, que bonito, mano. Então, galera. Acho que aquilo ali vai fechar depois. Então, a gente não pode cair. Nem apertar G. Que a gente não tem mais 5 dólares. Nossa, mano. Que bugado. Isso aqui foi feito no pente. Só pode. Vai, Julio Cossielo. Que desgraça de programa é esse aí? Um pente, o 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 pente. Quadrado esse zóio, véi. Que bugado. Credo. Que isso. Que escroto. Credo. Nossa, um coisa aqui saindo do Doritza, fala de pobre mesmo, que isso, que escroto, de quem você tá correndo, que da hora, Bergly Saunders, que isso, não tô enxergando, não tem, esse aqui é novo, Nossa, que brisa, oh yeah, bitches, isso aqui eu sei, eu tenho essa fonte, o que tá escrito ali? Rage, funny, sei lá, nossa, que brisa, o pinguim, meu parça, beleza, vamos fazer o parkour da hora aqui, galera, Pô, bô, 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 peraí, olha essa cadeira, ai carai, caí, não acredito, tô muito, eita, o que que é isso aqui? Não tinha visto, o que é isso? Você precisa, você, que brisa, vou pegar, não dá, que merda, hein, galera, eita, entramos dentro do negócio, fodeu, ah não, Tchau, 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 tchau Que brisa é essa, velho, na moral, velho, na moral Pulou Pulou Que que aquilo ali, velho Pulou Pulou E pulou, ae, miserável Que isso Então, vamos, estamos aqui, sei lá, num cubo aqui Bugado Ou um cubo, escrito cubo, essa ideia Sei lá, que é isso, parece que é um labirinto Que brisa, mano, olha Vamos primeiro por aqui Ah, parece que, opa Nossa, velho, é que deu o Kinkong lá Mas o vídeo é ruim, o caminho Relaxa, mas dá pra dividir um, ou, é, mas dá pra jogar em um vídeo só, não Nossa, mano, só pensei que eu ia ver o meu padrão aqui Caralho Beleza, aqui, estamos aqui, vamos arrecer mesmo Que isso Nossa, já, dá muito caminho, vamos ver ali Aqui, parece que não há nada Sabia Nossa, velho Já tá gordo de ban Não vou fazer nada, não Vou passar ali no quadro, não tem por nenhuma Olha, tinha um bugado, velho Nossa, quanto caminho Eita, galera Descobrimos, será? Ai Passou Nossa, viado, olha isso Parece que é, hein, galera Olha, ficou amarela Nossa Que que é isso, velho Um roxo ali Que isso, mano Namorar, velho Nossa, velho Ficamos ricos, hein, galera Três dólares Cê é louco, mano Nascemos Aí voltou Eita, porra Não Ah, aqui dá pra fazer parkour nos cubos, galera Olha lá Ah não, caí já Mano, como é que ele subiu naquele rosa ali Bora, vai Pulou Aí Ah, miserável Ah, eu faço parkour depois Não Melhor fazer agora, né Porque senão Não Ai, ai, difícil, velho Pulou, não, pulou Aí, pulou Ah, ai, que bom Que me alim Ai, desisteja Ai, desisteja Ai, desisteja Pão muito nada Pulou Eita, porra, que bosta Pulou Aí, pulou Que beija, mano É só tá, xô, bad Aí, pulou Aí, pulou Nossa, mano Que bugado Ali é isso Três olhos na cadeira Cresceu agora Nem vi Vamos ver esse portal aqui Ah, não Não acredito Que eu Vim pra cá Beleza Aqui parece que é o portalzinho lá Nossa, olha que brisa Aí, não sei se eu vou por aqui Vou por aqui, galera Que aqui é mais top Ai, meu Deus Escorreguei Voltei Pra cá Vamos por aqui, então, né Pulou Ai, caralho Não acredito que eu ia isso aqui, velho Caralho Como eu sou noob E ali parece que é só com 10 dólares Mas eu tô com 5, mano Opa Vê se não tem nada aqui, né Parece que não tem nada Que brisa essas músicas dele, mano Pulou Aqui Isso Pulou de novo Pulou E pulou Caralho Pula, caralho Ae Que brisa, velho Que isso Aff, velho Olha isso Olha, tô subindo rápido Ae Cheguei 10 dólares É um dólar Ai, que brisa Ai, ae Pulou Não Caiado Que merda Nossa Vai, que brisa Pula 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 Ai Que brisa Vai, tá, que isso foi Tô Tô Lá Lá Pula 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 Meu Deus Vai ser isso Bom, vai ser que não há mais comigo Vamos voltar Ai Ah, cara, desculpa Acho que sim É louca Não viá Não viá Passou Caralho 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 Segui ali Pulou Foi Pulou 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 Corre Pulou 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 Não 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 O que é isso? Aí eu falo pra pular aqui, mano Ele se joga Ele te joga Por que ele tá me jogando, parça? Não faça isso Ah, miserável, consegui Uh, bitch Suave Acho que eu vou arriscar, hein Pulei Ah, que legal Beleza Aqui eu só faço com 10 dólares E eu não tenho 10 dólares Que merda Fala por aqui, ó Não, viado Não dá mesmo Que bosta E como eu vou conseguir 10 dólares Ah, miserável Me joga longe, vai Vamos tacar daqui, galera Uh O que que aquilo ali é? Célula? Ah, véi Foda-se também Não quero mais jogar Nossa, véi Como eu sou burro Por que eu não vi aqui atrás? Nossa, que daorinha Vocês vamos Aqui, ó Tem uns Pac-Man aqui Uou Uou Nossa, viado Não sabia O que que é isso? Tio Dóla Tio Dóla Tio Dóla, galera Tio Dóla 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 Ok, isso Abriu mais um aqui Nossa, eu tenho 7 Dóla, galera Tio Dóla Tio Dóla Tio Dóla É escrito? Restrito Vamos nela Vou Então, galera Que merda Tô ficando muito louco Com esse negócio Vou me tacar daqui Parece que ali Não é nada, galera Mas foi da hora Da hora Eu não sabia E ali Eu acho que tem Algum easter egg também Ou não Acho que O objetivo do jogo É pegar aquele Dóla E descobrir O que tem aqui Mas eu não sei O que tem ali Nem aqui Gente, aqui não há nada Tem um negócio Bugado ali E o que é isso? A moral Cansei desse jogo É isso, galera Que foda Gente, você viu aí No começo do vídeo Eu tava tentando Eu ia tentar Jogar os 3 Os 3 não Os 4 jogos Que eu fiz aí Só que tipo Ai caralho Eu vi um vídeo De que ele tava Numa versão mais antiga, né Nesse jogo Aí tipo A versão mais antiga Ai que credo Que nojo Na versão mais antiga Tinha menos coisa, né Aí era tudo bugado Mais bugado Do que já é Mas tipo Agora nessa versão 1.fan Olha o nome do jogo 1.fan Tipo Coisou tudo Mudou um monte de coisa Aí eu tava despreparado Pra isso Pensei que era Só aquilo ali, né E Não foi o que Pareceu aí E é isso, galera É isso, galera Valeu por assistir o vídeo Até o final Aquele like Aquele comentário Aquela divulgação É nóis Valeus Falows E bye Caralho Não morre Essa porra Tchau